A CIDADE NO BRASIL A BELEZA QUE MINHA FUTURA NOIVA RECEBEU SE DEUSES ME ABENÇOARAM ELES ESTAVAM COM UM OLHO FECHADO MAS ELES ABRIRAM BEM OS OLHOS PARA ELA Isso dói? Você nunca fala de mim desse jeito? Ah, doce místios Palavras assim não são ditas só por querer É como se Apolo estivesse falando através de mim Você está apaixonado? Sim, logo é o casamento e há muito ainda a ser feito Se quiser ajuda, pode contar comigo Aceitando antes de saber o que vou pedir? Mas que rara surpresa Eu ainda preciso mesmo de umas coisas Comida para oferenda, um anel e umas flores Se puder levar isso até a minha noiva Iris Ela fará um bom uso Eu já te conheço há algum tempo Mas você nunca mencionou a Iris Tem muitas coisas que não mencionei Você também não deve ter dito tudo Mas como essa Iris fez você ficar assim? Bom, daquele jeito Não está com ciúmes, tá? Pode relaxar Ela é bem aberta Talvez essa seja uma das coisas que mais gosto nela Ah, abertura Bom, flores, um anel e comida Onde encontro a Iris? Ela deve estar lá no altar do amor Um bom nome, você não acha? Ah, e não se deixe levar pela beleza dela Essas flores vão servir para o casamento Acho que isso vai render uma boa oferenda Espero que essa joia seja do gosto do Alcebiades Ah 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 Uau, uau! Vou adivinhar. Alcibia desmandou você. Foi sim, como sabia. Ele tem talento para impor aos outros o que ele não quer fazer. E além do mais, ele prefere usar pessoas que sejam atraentes. Ele é tão previsível. E foi assim que isso tudo ficou fácil. Parece até que você está usando ele. O que foi tão fácil? Fazer ele se apaixonar por mim, é claro. É óbvio. Alcibiades não é homem para se casar por amor. E por que vai se casar com ele? Alcibiades tem chance real de governar um dia. Bom, ele será o rosto. Mas eu serei a verdadeira líder. A Aspacia de outro Pericles. Como pode tratar alguém como Alcibiades assim? Ah, por favor. Se alguém merece isso, é Alcibiades. É impossível não notar. A obsessão por sexo, as mentiras, a bebida. Então ele merece ser enganado por isso? É claro. E ele não vai ficar sem ganhar nada em troca. Digo, olhe para mim. E se eu contar a Alcibiades tudo o que sei? Por qual motivo? Você viu ele, está feliz. E vou garantir que ele continue feliz. Não tem nada de errado em eu ganhar alguma coisa em troca. Mas a escolha é sua. Agradeço por sua ajuda com o casamento. E aí, o que você achou da minha íris? Deve enxergar algo nela que eu não vejo. Bom, isso é verdade. Muitas vezes até. Ainda assim, me surpreende ouvir isso de você. Não se case com ela. Ela me disse que está aproveitando de você. É mesmo? Pois é. Ela é mesmo especial. E de pensar que nem sequer percebi... Quero muito casar com ela. Fico feliz que nós pudemos trabalhar juntos, Cassandra. Então, qual é o seu objetivo? Tudo o que me pediu para fazer não deve ter sido por nada. Você ganhou minha confiança. Tem certeza de que quer saber? Então, o pacote em Corinthia. Eu já ia me esquecendo disso. Uma dívida exigia que eu me livrasse do Diodorus. E também precisava de espiões perto de Bardas. Mesmo você não dizendo que o Diodorus era o remetente do pacote, eu dei um jeito de conseguir o que queria. Certo, então. O que havia com o político? Ele era brilhante. E meu opositor, uma combinação fatal. Então, tinha que o substituir. Eu tinha um homem burro perfeito para isso. Ele sobreviveu à festa e você o protegeu até em casa. Mas nem fez diferença no fim. E a mulher com o Olisbus? Nós já falamos disso. A questão não era a mulher, mas o marido dela. Ele governa as rotas comerciais entre Ática e Megares. Ou melhor, eu governo agora. O que tinha sua amiga? Aquela que fingia ser um homem? Aquilo foi por pura bondade do meu coração. E que os deuses castiguem quem duvidar. Já sei o bastante. Você não vai me perguntar sobre Iris? Vou adivinhar. Bom dote, família respeitada. Com o dinheiro dela, você pode governar Atenas. Claro que não. Eu caso por amor. Se o que você falou vir junto, bom, eu não reclamaria. Eu nunca teria imaginado. É hora de todos verem um Alcibiades mais sério. O Alcibiades que só deixei aparecer de relance no passado. Um dia você vai entender o que eu estou construindo. E você saberá que ajudou a tornar isso real. Ática e terras distantes vão te agradecer. Ainda que não saibam seu nome. Fico feliz em ajudar. Eu vou te lembrar disso quando você for líder de Atenas. Eu nunca te esqueceria. Você é útil demais. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Eu já vi essa história antes. Deuses, me deem a paciente de Penélope. Não é só o Neleus. Tiveram outros também. Todos os atletas jovens e promissores de repente adoecem ou somem. Algo não está normal em Tassos. O que acontece em Tassos não é da minha conta. Mas conheço meu sobrinho. Oh, sim. Ele praticamente venera o altar de Aergia. Um devoto da preguiça e da ansiosidade. Ele é... Me ajude a ajuizá-lo um pouco, Místius. Talvez você devesse pegar leve com o seu sobrinho desta vez. Ele parece mesmo doente. Ah, tem razão. Eu acho que não queria que fosse verdade. Ele não é mais um garoto. Reconheço isso. Ele pode ser adulto, mas precisa de ajuda. Eu só sei ajudar de uma maneira. Me avise se houver alguma mudança no estado dele. Estarei no navio fazendo oferendas para Asclepio. Dê um tempo ao Barnabas. Mas nosso tempo pode acabar. Tenho mais pistas para seguir. Mas com Neleus desse jeito, preciso ficar com ele. Talvez você possa me ajudar. Barnabas é como família para mim. Quero fazer o possível para ajudar Neleus. Obrigado. Sabe, não é sempre que uma Místius bela e competente aparece nesta casa. Elas podem ter causado a doença de Neleus, mas as Moiras também nos uniram. Eu odiaria ficar doente um dia e pensar em toda a diversão que não tive. Mas primeiro aquelas pistas que você falou. Bem, alguém no ginásio dos campeões deve saber de alguma coisa. A Yates foi o último a ver Neleus quando ele estava bem. Eles eram amigos? Eram. Se ele não souber de nada, você pode tentar falar com o médico na pedreira. Se for o médico local, ele deve saber de alguma coisa. O que mais pode dizer sobre o ginásio? Mencionou que os outros atletas desapareceram? Muito, sim. Muitos atletas vinham treinar aqui de diversas partes do mundo grego. Então, quando somem, as pessoas acham que eles talvez só tenham ido para casa. O que é conveniente se algo ruim estiver acontecendo com eles. Exato. Quero trocar uma palavra com aquele médico na pedreira. A pedreira Lick fica na região sul de Taços. O médico de lá atua no treinamento de atletas e no atendimento aos trabalhadores. Uma conexão um tanto estranha. Sim, até você perceber que metade dos trabalhadores são atletas que desistiram do seu treinamento. Algo aconteceu com eles. E aquele médico é a única conexão que vejo. O último que viu Neleus antes dele adoecer foi a Yates. Onde eu posso encontrá-lo? Ele é um aspirante atleta também. Mas não tem metade do talento de Neleus. Ele treina sozinho nos arredores do Vinhedo da Glória. Você com certeza pode achá-lo lá. Vou investigar essas pistas e volto quando souber o que está havendo. Obrigado, Místius. E fique à vontade. Volte quando quiser. E fique à vontade. Amém. 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 Vitoria! 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 Lástima! Você vai sangrar! Ok, Neto! Masuque! Ei, você não deve estar aqui! Ei! Merda! Estou caindo! Ei! Não deveria estar aqui! Que travesse o seu destino! Não vai durar! 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 Ou não vai durar! O que é isso? 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 O que é isso?